Estamos de volta e hoje estamos discutindo os direitos da pessoa idosa. Pedro, eu queria saber, existe algum direito que os idosos têm e que a maioria das pessoas desconhece? Nossa, pergunta difícil, Ricardo. Bom, a gente tem aqueles direitos que são, todo mundo sabe, que é, por exemplo, a gratidade no transporte público. Acho que esse vale esclarecer, porque é o que a gente tem mais dúvida. A maioria dos direitos dos idosos, idoso no Brasil, pelo Estatuto do Idoso, é pessoa maior de 60 anos. Volto ao meio, eu vejo essa dúvida. Ah, não é 65? Não, é 60. Mas alguns direitos são a partir de 65 anos, alguns especificamente. Dois deles muito famosos. Dois deles muito famosos. Essa gratuidade no transporte público urbano, intramunicipal, simplificando, gratuidade no ônibus. O ônibus normal que circula na cidade é só para quem tem 65 anos. Alguns municípios podem ter uma lei municipal que prevê uma idade menor, por exemplo, a partir dos 60. É o caso de Teresópolis, mas não é, por exemplo, aqui na capital do Rio de Janeiro. Boa parte da região metropolitana não é essa realidade. E aquele chamado benefício de prestação continuada, o BPC, doas. Que é a pessoa, por exemplo, que não conseguiu se aposentar, porque não teve tempo para um trabalho de carteira assinada por tempo suficiente. A gente atingiu os 65 anos, não tem outra fonte de renda, pode pedir para o INSS esse benefício no valor de um salário mínimo, que é o BPC. Ele dá o total também com a idade de 65 anos. Às vezes a gente tem algumas leis locais, estaduais, municipais, que prevê uma idade diferenciada. A gente tem aqui no Estadol, aqui no Rio, no estado do Rio, por exemplo, que prevê gravidade para estágios de futebol ou outras atividades de lazer a partir dos 65 anos. É uma previsão que se tem. Então, acho que talvez a maior confusão que vale a pena trazer é justamente essa questão da idade. Quando que começa o marco da pessoa idosa? É porque existem direitos que variam de idade, não é exatamente a partir dos 60 anos. Por exemplo, se o idoso vai casar e ele tem mais de 70 anos, eu acho, corrija se eu estiver errado, ele não pode casar com comunhão de bens, parcial, ou seja, tem que ser com total separação, não é isso? Então, tem esses nuances na lei, que varia de acordo com a idade, é isso? Isso, assim, esse marco é importante, como eu falei. A questão, assim, a maioria dos direitos são a partir dos 60 anos, e é o marco do Estatuto do Idoso, que traz uma série de direitos. Agora, existem alguns outros, às vezes, leis locais, tem essas duas que são federais, que eu citei, gratuidade do Rio de Janeiro e do Benefício de Prestação Continuada, mas você tem um município, no estado, às vezes, municipais, às vezes, preveem outros direitos, e aí, muitas vezes, utilizam outros marcos, principalmente leis mais antigas, que sejam anteriores ao estado do idoso, que é de 2001, onde se usava muito o marco dos 65 anos, e leis mais antigas costumam dar essa ideia, dos 65 anos acabam utilizando esse marco. Maria, as leis brasileiras, me parece que elas são muito boas, no papel elas são muito boas. Aí eu te pergunto, na prática, funciona, é cumprido? Qual é a tua avaliação nesse sentido? Certo. De fato, o Brasil tem as melhores leis do mundo. É incrível isso, porque é produto das lutas também, das gerações passadas, a constituinte. Nós temos as melhores, não só na questão da pessoa idosa, do meio ambiente, lei Maria da Penha, nós temos as melhores. O Brasil, quando ele vai nos congressos internacionais, ele dá show. As pessoas ficam ali, elevadas, eu digo. A América Latina tem o Brasil como um suporte para ela seguir, porque nós temos grupos na América Latina, as leis brasileiras servem de modelo. Agora, o que a gente vive hoje é o seguinte, à medida que a gente avança nas leis, avançam também os mecanismos para que elas não sejam cumpridas, mecanismos assim, sempre existem as falhas, as formas delas serem burladas, vamos dizer, essa é a palavra. E isso acontece na nossa legislação, infelizmente. A violência familiar que ocorre, até em função de não cumprimento também das leis, eu queria falar um pouquinho, ela é produto também de ausências de políticas públicas, porque muitas vezes o familiar, isso estatisticamente comprovado, ele é quem mais violência pratica contra pessoas idosas, mas ele pratica violência contra pessoas idosas, eu sempre falo no conselho, falta o cumprimento, por exemplo, do artigo 22 do Estatuto do Idoso, que diz que nos currículos mínimos, primeiro, segundo e terceiro grau, tem que ter o conhecimento do sobre envelhecimento. Isso não é cumprido, você não vê isso nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro grau. Nem no terceiro grau, nem os médicos formados têm conhecimento de gerontologia, de geriatria, a não ser que ele tenha uma formação específica. Mas, no geral, ele não tem, porque a medicina para pessoas idosas não é a mesma medicina para criança que não é a mesma medicina da pessoa adulta. E o médico não conhece, se ele não for geriatra. Então, esse conhecimento não é disseminado. Eu acho que isso é políticas públicas que deveriam ser implementadas. Centro-dias, centro-dias que seria aquele local em que o idoso pode ser colocado quando o familiar vai para o trabalho, a gente tem carência de centro-dias, e evita a formação, mantém o vínculo familiar, porque, se ele for para uma LPI, o vínculo familiar é rompido, então, o centro-dias mantém o vínculo familiar. E isso pode causar também violência. Nós temos municípios em que você tem muita incidência, por exemplo, de idosos amarrados dentro de casa, que é uma violência. Mas por que o familiar botou o idoso amarrado dentro de casa? Porque ele tinha que sair para trabalhar e não tinha onde colocar aquele idoso. Falta de políticas públicas, falta de centro-dias naquele município. Então, eu entendo que a violência contra... O artigo 22, se ele for cumprido, se ele fosse cumprido, você reduziria a violência familiar a um patamar bastante reduzido. Não é porque a pessoa... A gente, que violência é porque ela é má. Porque falta ela conhecimento, falta educação, falta informação. Uma criança de cinco anos de idade, se vê uma torneira aberta, ele vai falar. Papai, você não sabe que vai faltar água no mundo? Porque ele aprendeu isso. Isso foi ensinado para ele. Se ele for ensinado também da questão do envelhecimento, ele vai também alertar o pai. Papai, o vovô está com essa necessidade, você não deveria... A criança sabe, a criança aprende. Você reduz a violência, reduziria todos esses processos que nós temos. Então, eu aponto as políticas públicas como uma necessidade, que é uma função dos conselhos. O doutor Pedro Gonzalez faz parte, eu faço parte do Conselho da Pessoa Idosa, e que a gente tenta trabalhar em cima do desenvolvimento das políticas públicas para minorar o sofrimento e a violência contra pessoas idosas. Quais são as ações contra a pessoa idosa que é considerada crime? Primeiro, imagino que a pergunta seja para mim. Então, no primeiro ponto, toda pessoa... A pessoa idosa pode ser vítima de qualquer crime como qualquer outra, mas existem algumas tipificações que são mais graves. Então, primeiro, o próprio Código Penal prevê, às vezes, que a gente chama de causa de engenhecimento de pene, qualificadores, ou seja, a pena fica maior quando a pessoa idosa é vítima. Então, por exemplo, um crime de esterionato contra a pessoa idosa, crimes patrimoniais, de uma forma geral, podem elevar a pena se a vítima for uma pessoa idosa. E a lei, claro, a gente tem espalhado outras leis penais, mas o Estatuto do Idoso, no finalzinho, ele traz uma lista de crimes. acho que várias, mas discriminação contra a pessoa idosa, de uma forma geral. O que eu gosto de citar, porque, infelizmente, o que a gente mais vê é o 104. O artigo 104 do Estatuto do Idoso, ele prevê que reter o cartão magnético da conta bancária relativo aos benefícios, proventos e pensão, com o objetivo de impedir o recebimento, é crime da pena de seis meses a dois anos em multa. Isso é só a retenção, sem pensão. O ato de reter o cartão do INSS, o cartão da Previdência, ele receba aquele que dá o acesso ao benefício para sacar o banco, só a retenção já é crime. E, claro, se se apropriarem esses valores, a gente já está falando de apropriação indébita ou furto, que vai ser qualificado para a vítima ser pessoa idosa. E se esses crimes forem cometidos por pessoas que são responsáveis por esse idoso, esse crime, essa pena, ela é aumentada, tem um peso maior quando essa violência parte da pessoa que tem a obrigação de cuidar desse idoso, de proteger esse idoso? Claro. E pensando que, sim, e pensando, é importante a gente observar também o dolo, para a pessoa também não ficar aqui apavorada, das situações e as situações. O objetivo, se você tem, a pessoa retém ou se apropriar daqueles valores com o objetivo de realmente desviar e não beneficiar o idoso, mas usar para si ou para terceiros, aí vai configurar o crime. Não sendo a hipótese, não sendo para si, mas se estiver utilizando em benefício do idoso, a gente não vai estar falando em crime. É claro que esses crimes, de uma forma geral, podem ser denunciados em qualquer delegacia, mas a gente tem, inclusive, uma delegacia especializada, delegacia especializada de crimes da terceira idade até a parte. Olha, felizmente, a gente já está chegando ao final, então, eu vou pedir para você, Maria, que você faça suas considerações finais, porque a gente está aqui já, infelizmente, o tempo passa muito rápido e já está terminando o nosso programa. com relação à pessoa idosa, o que a gente sofre, além das questões das políticas públicas, também tem o mercado, porque o idoso não é produtivo, então, se ele não é produtivo, ele tem que ser descartado, isso é a origem de grandes problemas que também... Essa é a lógica do capitalismo, a lógica do capitalismo, então, se você não produz mais, você tem que ser descartado. e isso é realmente uma grande violência, porque não é bem por aí, porque o idoso tem muito a contribuir, muito a participar da vida social. As pessoas geralmente falam, mas tem sociedades em que o idoso era privilegiado, Simone de Beauvoir diz no seu livro A Delícia, nas sociedades que privilegiavam o idoso, o sistema econômico era outro, então, eu acho que é uma grande revelação. Mas o que eu queria falar, encerrando, é a questão da descida da montanha, porque Jung compara o envelhecimento a uma descida da montanha, a pessoa nasce, cresce, chega no topo da montanha e, a partir dos seus 40, 35, 40 anos, é a descida da montanha. Esse processo é um processo privilegiado, segundo Jung, porque você consegue entrar em conexão é uma época da vida em que a religiosidade aflora, mas também o trabalho com a comunidade, era isso que eu queria ressaltar. Então, nesse processo de envelhecimento, a descida da montanha é a oportunidade privilegiada que a gente tem de fazer o trabalho com a comunidade, da gente poder transformar, essas dificuldades que a gente enfrenta no processo. Ok, Maria, muitíssimo obrigado pela tua participação aqui. Pedro, sobrou 10 segundos para você despedir, não é, gente? Bom, eu queria só agradecer e dizer que a Defensoria Pública está aí à disposição como parceira na defesa dos direitos das pessoas idosas. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Olha, muitíssimo obrigado pela participação de vocês, pela colaboração, por vocês darem o tempo, disponibilizar o tempo de vocês aqui para poder trazer essas informações. E a você de casa, muito obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.